Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou o Paulo Gala e hoje vamos conversar sobre uma das grandes empresas brasileiras, a TOTUS. Lembrando que a gente tem conversado aqui na nossa Missão Desenvolvimento com pessoas, integrantes e participantes de processos de sucesso de empresas brasileiras. A gente já conversou aqui sobre Embraer, por exemplo, sobre WEG, sobre outras empresas também. E hoje a gente tem a oportunidade de falar sobre esse caso fantástico, ao meu ver, um dos grandes cases, um dos grandes casos de sucesso brasileiro, que é a TOTUS. E para conversar sobre essa empresa, sobre esse setor e sobre essa experiência, a gente recebe dois grandes entendidos aqui do tema, que são o Marcelo Cosentino e o Maurício Neves. Então, já passo a palavra aqui para o Maurício, pedir para ele se apresentar um pouquinho, para o Marcelo também, e daí a gente já começa a falar do assunto do dia. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui contigo, com o Marcelo também. Falando rapidamente aqui da minha história e até para justificar qual é o meu papel aqui nesse bate-papo. trabalho no BNDES, né? E quando eu entrei no banco, muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu já entrei para trabalhar com o setor de TICS, né? Com o que na época chamava o Departamento de Indústria Eletrônica. Então, assim, foi um departamento do que a maior parte da minha carreira... Você falou TICS, explica para a gente aqui que a gente não conhece o jargão aqui. É, é um departamento que cuidava da parte de tecnologia de informação e comunicação, né? Então, assim, é um sentido um pouco mais lato. Não entra só a parte de software, propriamente dito, mas a gente olhava a questão de hardware, né? Serviços atrelados à TI e por aí vai, tá? Telecomunicações. Bem, então, nesse início da minha carreira, muito vinculada ao setor, né? Eu pude vivenciar, né? Experimentar boa parte da trajetória do banco no apoio ao setor como um todo, né? E aí, várias histórias de sucesso. A gente está aqui com uma delas, né? Mas eu acho que o meu papel é até a partir da experiência e da vivência do caso trazer mais para o geral, né? Trazer para o setor e tentar trazer um pouco das lembranças, das experiências, né? E, sobretudo, mostrar, né? A minha função recente, mais recente no banco não está mais vinculada a esse setor. Eu mudei de área no banco. Mas, assim, até como conhecedor da estratégia atual do banco, eu vou tentar sempre fazer essa analogia daquilo que no passado gerou um aprendizado, gerou uma competência, uma capacitação, né? Que tem histórias de sucesso atreladas, e aqui uma das grandes histórias é a TOTS, sem dúvida. E, de alguma forma, como é que isso fica? Como é que isso plantou semente naquilo que é a estratégia de atuação atual, né? De apoio do banco ao setor de TICS, ao setor de software e serviços correlatos, tá? Então, é por aí que eu vou, tá? A minha formação acadêmica é engenharia de produção, né? Enfim, tanto aqui no Brasil, doutorado, quanto no exterior, alguns cursos. Mas eu não vou ficar nisso, não. Vou pegar mais da minha experiência profissional para usar nesse bate-papo aqui, tá? Fantástico, Maurício. Marcelo, seja muito, muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação. Conta um pouquinho aqui do que você tem aprontado. Obrigado, pessoal. Muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou o Marcelo, trabalho na TOTS há bastante tempo. Preciso fazer a conta aqui. E trabalhei praticamente quando a empresa faturava 30 milhões de reais, mais ou menos. E hoje ela é o tamanho que a TOTS todo mundo conhece, né? O BNDES participou dessa jornada com a gente. Foi muito importante no momento que o acesso ao capital para o mercado brasileiro era muito difícil, né? E a gente tem trabalhado nos últimos anos para ser a maior empresa de gestão do país e de software. E a gente tem trabalhado muito como é que a gente incorpora serviços financeiros inteligentes nos nossos produtos. E a gente abriu uma nova dimensão agora de business performance. Como é que a gente deixa o nosso cliente ainda mais competitivo com o software. Então, é uma jornada bem bacana. E fico muito feliz de a gente ter trabalhado nos últimos anos para ampliar os empregos de TI no nosso país, né? A gente sabe que é muito importante. O mundo vai ser nerd, né? Acho que essa é uma frase que não sei quem ouviu. Já é. Já é, né? Então, o Brasil não tem uma tradição de ciências exatas, né? A gente gosta muito de ciências humanas ou biológicas. Então, é muito importante a gente reforçar isso no Brasil que para o futuro do mundo e posicionamento do Brasil para o país no mundo é muito importante essa parte. Boa, fantástico. Eu queria já fazer uma primeira pergunta aqui para o Maurício. que é a seguinte, assim, em todos os nossos podcasts, né? Nessa discussão que a gente tem da missão do desenvolvimento econômico, um tema-chave que sempre aparece é o dos riscos, né? Os riscos de desenvolvimento econômico e dos riscos de transformação econômica e de desenvolvimento de tecnologia, né? Me vem à mente agora, por exemplo, o caso da Embraer nos anos 90 em que ela conseguiu um grande contrato para fazer a primeira venda para a American Airlines e que ela não conseguia tomar dinheiro no mercado porque os bancos não queriam emprestar dinheiro para ela porque achavam que era um risco muito elevado para o apetite dos bancos, né? Eu não estou aqui para falar mal de banco, aliás, até porque eu trabalho no mercado financeiro há mais de 10 anos. Mas, no momento, o BNDES tomou esse risco porque pareceu ao BNDES que seria um risco interessante para o desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil e deu certo, né? Ele financiou a Embraer, ela vendeu os aviões para a American Airlines e deu tudo certo. Me lembro também, por exemplo, da questão da energia eólica, né? Que foi um outro risco muito interessante que o BNDES tomou também quando os parques eólicos começaram a ser construídos no Nordeste os bancos não queriam tomar aquele risco, eles queriam um pedacinho do risco só, né? É importante dizer que hoje 15% da energia elétrica brasileira é gerada por parques eólicos do Nordeste, né? E grande parte dessa história foi o BNDES tomando esse risco ali no momento. Quando eu olho o caso da Totos e do setor também, eu imagino que esse risco que o BNDES tomou de maneira meio que visionária lá atrás seja parte dessa história, além, obviamente, da competência empresarial da Totos que é hoje uma das empresas mais incríveis do Brasil do setor de serviços inclusive porque ela dá passos para ir muito além da proposta original dela indo para a área financeira, para a área de administração, enfim virou realmente, eu quero ver, eu já estou vendo a Totos bater a SAP é o meu sonho, né? Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco, Maurício dessa história lá de trás, né? Porque você que estava ali no momento, momento garagem vamos colocar assim, do Steve Jobs, em homenagem ao Steve Jobs aliás, o Steve Jobs teve também muito financiamento do governo americano no início da Apple, né? Mas enfim, conta para a gente um pouco como é que foi isso Maurício, você que foi uma testemunha ocular e que não é fácil, porque muitas vezes dá errado, né? Muitas vezes você toma o risco como gestor público e o projeto dá errado porque depois que dá certo, ninguém vai ir lá lembrar de você mas quando dá errado, todo mundo lembra fala, pô, você pegou o dinheiro público e errou, não sei o quê então conta para a gente um pouquinho disso daí que você presenciou, Maurício Não, legal, Paulo, ótima colocação, né? Eu começo dizendo assim, eu acho que não existe desenvolvimento sem inovação e não existe inovação sem risco e o risco, ele não é uma figura teórica é muito mais do que isso o risco na prática, né? A gente que vivencia apoio a projetos, enfim o risco ele se materializa de várias formas é por isso que a gente trabalha sempre com os mitigantes para esse risco, né? Mas, como tudo na vida, né? Num portfólio de apoio, num portfólio de projetos você sempre vai ter se essa coisa foi bem construída dentro do sistema de governança você vai ter casos de sucesso mas vai ter também casos de sucesso uma coisa de alguma forma vai cobrir a outra, né? Acho que a lógica um pouco da financeira sempre foi essa, né? Então, voltando no tempo e falando um pouquinho do ProSoft que foi o nosso programa pioneiro de apoio ao setor de software e serviços a visão de que se tinha naquele momento a despeito de ser um instrumento de dívida sempre foi uma visão de capital de risco, né? É uma visão que lá na nascença de alguma forma atrelava o próprio sucesso das empresas e a gente media isso com diferenças de curva de faturamento, né? Logo nos primeiros anos do ProSoft era a partir daí que o banco eventualmente se remunerava, né? E se remunerava sempre que o sucesso vinha que o faturamento de fato crescia, tá? Por que isso? Na verdade tem uma série de motivos para isso, né? Em primeiro lugar, talvez porque a própria indústria de capital de risco no sentido mais clássico, né? E não no financiamento que se beneficia do crescimento mas no sentido daquele que participa no equity das empresas não era tão desenvolvida como a gente de fato tem hoje uma indústria um pouco mais madura, né? A quantidade de fundos de capital de risco não era a que a gente tem hoje de gestores trabalhando nesse momento não era... Estamos falando de que ano, Maurício? Só para ter um horizonte temporal aqui? 2004, alguma coisa assim, tá? Estou aqui meio de cabeça, mas é por aí, né? Então, início de ano 2000, 2004 E esse é um motivo O segundo motivo é a própria estrutura da indústria de inovação, da indústria de tiques ela não é uma indústria que tenha o principal ativo que se oferece a um banco uma negociação tradicional de crédito que é a famosa garantia real Essa indústria não tem a garantia real Ela é um intangível Ela é um intangível por definição, né? É, então, assim outro motivo pelo qual os produtos de capital de risco parecem sempre ser os mais adequados Quando o banco mudou para uma segunda etapa ele partiu para um financiamento mas qual foi a novidade? A novidade ali, entendendo a dificuldade da questão de garantia que essa indústria tinha a gente financiava sem essa garantia real vinculada No ProSoft era um financiamento apenas com o aval dos empreendedores do projeto que precisavam mostrar que acreditavam naquele projeto Só para entender, Maurício O ProSoft era essa linha do BNDES que financiava esse tipo de recurso Isso, exatamente Era um programa com várias linhas mas, sobretudo, assim, na parte de apoio ao investimento da indústria exatamente isso E ele teve etapas, tá, Paulo? Por isso que eu estou falando Ele teve fases Eu não lembro exatamente Mas ele teve amadurecimento ao longo do tempo Então, a concepção dele na nascença era uma Depois ela mudou um pouquinho para esse financiamento sem a questão da garantia real obrigatória, vinculada E depois, no fundo, ele partiu para uma etapa onde a gente tinha lá um portfólio grande de produtos O ProSoft não é uma única linha Ele é um programa setorial E dentro dele você tinha lá várias possibilidades de apoio em renda variável, em renda fixa que é como que eu acredito de alguma forma eu não vejo no apoio a essa indústria a existência de uma bala de prata Assim, aí temos um único produto matador Eu acho que a lógica da política pública ela deve ser uma composição inclusive também com o mercado privado Nesse momento a gente já tem uma maturidade diferente de outros agentes públicos e privados E é dessa junção de possibilidades de política pública com crédito, com mercado de capitais como é o caso da TOTS uma empresa já madura É daí que a gente consegue dar passos e tentar verificar que cada empresa no seu momento tem talvez um tipo de apoio mais adequado Boa, fantástico Marcelo, conta para a gente um pouco essa história da ótica de dentro Você que estava lá dentro vendo esses movimentos do BNDES, do governo, das linhas Enfim, qual é a avaliação que você faz desse processo, da história olhando de dentro mesmo Porque aqui a gente tem quase que dos dois lados do balcão O Maurício estava emprestando e vocês estavam tomando emprestado Então, qual é a avaliação que... Pode xingar aqui que o Maurício não quis dar crédito para vocês que foi difícil porque não tinha colateral e depois foi o aval do sócio Enfim, pode abrir seu coração aqui Não, o processo foi muito profissional e tinha um objetivo claro de fomentar a indústria brasileira de software Em todo momento E não estou falando isso porque o Maurício sempre foi um processo muito, muito, muito legal Sempre tinha objetivos claros e a cobrança era como é que o valor que o BNDES está colocando na companhia vai ajudar vocês a devolverem alguma coisa ao país Entendeu? Tinha o retorno do banco mas sempre fomentando no longo prazo Então, para a gente foi muito importante no momento que não tinha a disponibilidade de caixa que você tem hoje A parte da garantia real é uma coisa importante porque a indústria de software ela tem contratos recorrentes, certo? Que é diferente de uma fábrica E normalmente a empresa de software não tem prédio não tem servidor não tem nada Então, era um momento que você não conseguia você ia conversar com o banco então, a taxa era lá em cima ou os sócios tinham que colocar uma parte significativa do patrimônio deles no negócio o banco conseguia criar condições efetivamente de fomento E uma coisa importante foi vários investimentos não só na TOTS foi o maior concorrente da TOTS que era a DataSul Conta essa história um pouquinho, Marcelo porque eu sempre quis entender e acho que esse é um tema de interesse para todos também porque houve uma fusão ali de empresas de capacidades técnicas e tecnológicas que o Brasil conseguiu desenvolver e tem várias empresas se você puder contar só um pouquinho disso para a gente O banco trabalhou com a gente em momentos que foi de momento de pivotar nossa estratégia foi momentos de grandes aquisições foi quando a gente começou a consolidação do mercado brasileiro depois com a consolidação da DataSul e durante muito tempo ajudou a gente em vários insights de discussão de como é que a gente podia ajudar a desenvolver a indústria no país e todo o esforço que a gente fez foi o apoio de soluções financeiras inteligentes que é muito importante Essa parte ajudou muito a gente no momento de ter as aquisições no tempo certo porque aquisição tem time time de você conseguir colocar a operação no ar É igual o bolo no forno se passar o ponto estraga tudo Exatamente isso o momento e a gente sempre conseguiu desenvolver o assunto com toda a transparência qualidade e estamos aqui por isso sempre fazendo tudo direitinho e é um sucesso se a gente olhar a gente tem 13 mil funcionários no Brasil 13 mil funcionários fala um pouquinho dos números hoje só para a gente ter aqui só para dar um pouco de alegria porque a gente é tanta má notícia no Brasil que quando tem notícia boa a gente precisa valorizar o tamanho da empresa hoje é o que? 13 mil? a gente tem 7 mil funcionários diretos a TOTS trabalha no modelo de franquias se você me perguntar o que deu mais trabalho de explicar para o BNDES o modelo de franquias da TOTS porque eles olhavam para a gente e falavam assim vocês estão loucos vocês comparam as franquias de vocês ao McDonald's é exatamente isso você veio aqui no escritório em São Paulo viu igual tá bom pega o avião e vai para Belém do Pará você vai encontrar esse caboclo que é o franqueado da região o escritório é igualzinho igualzinho McDonald's porque você vê essa ideia alguém teve a ideia lá atrás e implantou o modelo entendeu então a gente tem a nossa rede própria e tem as franquias que dá mais ou menos 13 mil pessoas no Brasil que vivem de TOTS e trabalham de TOTS entendi o ecossistema TOTS é 13 mil pessoas e fora do Brasil vocês estão também já que eu sei tem em toda a América Latina a gente tem uma operação em Portugal e a gente tem um escritório pequenininho na Rússia com uma JV de uma empresa local então a gente também conseguiu levar a tecnologia brasileira para lugares não tão óbvios Argentina Argentina sempre é o primeiro caminho a maior parte das empresas brasileiras sempre quando se internacionalizava ia para a Argentina agora não é mais uma realidade por dificuldades locais mas era o primeiro local então a gente também fez o mesmo caminho a gente foi na América Latina o core business hoje ainda é os sistemas de ERP de integração de sistemas das empresas você falava um pouquinho sobre os saltos para a área financeira como é que está dividido hoje a área de negócios porque vocês que eu entendo vocês começaram como uma empresa de ERP de integração de sistemas e de gestão de companhias se você puder eu queria te fazer uma pergunta a respeito disso já já Maurício mas se você puder só falar um pouquinho do core business e de como é que está estruturada hoje as áreas de negócios da empresa eu falo assim a gente começou com uma empresa de ERP aí a gente fez um movimento de ERPs especializados aí depois foi software especializados na cadeia exemplo educacional a gente tem um back office um ERP para o segmento educacional e todo o controle acadêmico de tudo que acontece e nos últimos anos a gente tem expandido para a parte de tech fim que é serviços financeiros inteligentes então se você está em uma cadeia uma cadeia que você precisa de crédito e alguém pode não te dar o crédito te dar o crédito uma taxa ruim porque não enxerga o que está acontecendo na sua cadeia a gente consegue te ajudar a ter crédito melhor opções de crédito melhor tem a parte de consignado também como é que você faz consignados com taxas melhores integrados para o seu funcionário toda essa parte que é muito legal e simplificar o acesso ao crédito aos nossos clientes e a última coisa foi softwares de business performance exemplo a última aquisição que a gente fez foi DRD que é a parte de marketing digital então a gente está na gestão financeira na gestão do segmento de atuação do cliente na parte de crédito para esse segmento e na parte de digital marketing que é o futuro do mundo se a gente imaginar hoje a TOTUS hoje ela é a maior empresa de software do Brasil desculpa uma pergunta até meio de ignorante mas tem algum outro grande player nacional que se compara com vocês nacional não é internacional o nosso campeão nacional de softwares é a TOTUS então internacional é a SAP né talvez é internacional a SAP tem a Orvon tem contratos globais que se apropriam no Brasil então dependendo se isso tudo que você busca a TOTUS é mais ou não mas a gente tem mais ou menos 50% do mercado o que mais o que menos depende do instituto que você usa e muito focado em pequenas e médias brasileiras isso é uma coisa importante da TOTUS a gente não é focado em grandes companhias em multinacionais isso é o Brasil que faz que é o nosso mote de marketing é o alto posto Pinheirão é a transportadora senhor João lá do interior que nenhum de nós ouviu falar mas a maior transportadora do Maranhão é a transportadora do norte nordeste do Mato Grosso do empresário isso é muito legal do Brasil isso é uma coisa bacana posso pegar um gancho deve pode não deve acho que essa história que o Marcelo conta é uma história muito bacana tentando é um baita caso de sucesso a TOTUS dá orgulho de ter empresas como a TOTUS no Brasil mas assim até voltando para o ProSoft a gente apoiou centenas de empresas e empresas que não estão exatamente todas no nicho de RP que é a origem o core da TOTUS agora já é bem mais do que isso mas a gente tem empresas muito bem sucedidas na área de serviços empresas que tem presença até no mercado americano na área de BPO então assim quando a gente amplia um pouco mais você vai ver que tem desse conjunto de empresas e assim e quando você olha a trajetória também é óbvio que assim eu trabalho no BNDES estou vinculado à política pública sempre fala um pouco desse lado do apoio desse pivô mas tem um outro lado inegável que é a competência empresarial sem isso nada vai para frente então você vê quando o Marcelo até lembrei ele falou assim poxa mas como foi difícil convencer da questão das franquias mas o que é isso isso é um exemplo de como a visão empresarial é relevante porque a pivotagem pode estar no crédito mas pode estar sobretudo também nessas visões que são construídas de estratégias vencedoras e bem-sucedidas ao longo do tempo com acúmulo de capacitações com acúmulo de competências não é da noite para o dia que se forma uma empresa como a TOTS e tem muito aprendizado tem erro mesmo na empresa que super dá certo tem erros de trajetória também como tudo na vida e essas habilidades do empresário também para entender os rumos montar suas estratégias de longo prazo corrigir o que é necessário ter o apoio da política pública é alguma coisa que a gente tem alguns casos bastante interessantes no Brasil com destaque obviamente da TOTS então até pensando no caso o ProSoft ele me faz lembrar muito também do ProFarma que também teve muitos resultados em termos de empresas do setor de medicamentos inclusive de vacinas hoje se hoje a gente é capaz de fazer vacinas também tem uma história que passa pelo ProFarma mas obviamente que a gente está aqui para falar de TOTS e de ProSoft e a pergunta que eu queria te fazer é mais ou menos é a seguinte quando a gente faz essa discussão entre economistas e eu enfim tenho ficado cada vez mais crítico dos economistas quase pedindo desculpa por ser economista mas uma das discussões muito importantes entre economistas em relação a uma visão mais crítica às políticas públicas é que o gestor público ele não é um ser onisciente ele não tem a capacidade de enxergar o que vai acontecer o que é a melhor resposta de mercado ou o que vai acontecer quais são as melhores decisões a serem tomadas por isso que essas respostas tem que estar na mão do mercado essa é uma visão a visão que a gente tem aqui no podcast de missão de desenvolvimento não é essa a visão que a gente tem aqui é uma visão de que o setor público e o gestor público ele precisa tomar riscos em momento que o setor privado não quer tomar esse risco por algum motivo mas é evidente que ele não precisa tomar riscos aleatórios de coisas estapafúrdias ele precisa tomar riscos de coisas acertadas como foi o seu caso o caso do ProSoft e o caso da TOTUS e o caso da Embraer e o caso da WEG o caso enfim poderíamos ficar aqui falando horas mas a pergunta que eu queria te fazer Maurício é a seguinte o que vocês olhavam lá atrás e o que vocês olham ainda hoje para tomar esses riscos quais são os critérios quais são o que tem ali no radar de vocês qualidade do empreendedor agressividade empresarial tendência de mercado enfim quais são as coisas que estão na mesa que levam vocês a tomar mais risco ou menos risco e eu sei que a situação de vocês é muito delicada porque vocês estão fazendo a gestão de dinheiro público então errar com o dinheiro público é muito mais difícil do que com o dinheiro privado porque é o dinheiro dos contribuintes então fala um pouco para a gente disso como é que é essa abre seu coração aqui com a gente em relação a esses dramas e tal porque imagino que vocês têm muitos dramas de eu sou gestor de fundos eu morro de medo de perder o dinheiro dos cotistas e acho que no caso do setor público é o dinheiro dos contribuintes conta para a gente um pouco como é que são os processos como é que você vive isso acho que tem duas coisas importantes estava falando aí duas coisas que me ocorreram primeiro em relação a política pública como você falou a gente não tem onisciência a gente não tem essa mas a gente tem obrigação como gestor público de fazer aquilo que a gente chama hoje de análise de efetividade então assim a política pública precisa ser avaliada sim toda ela porque ela também pode ser melhorada sempre é uma coisa que o banco incorporou fortemente e a gente tenta até balançar essa bandeira de forma que não fique só no BNDES é assim a política pública tem que constantemente estar sobre avaliação também e ali a gente encontra muita oportunidade de uma nova política pública ou de uma revisão daquela que temos ou até de uma descontinuidade se for o caso essa é a primeira questão agora indo para o específico do macro para o micro o banco sempre teve uma grande tradição de analisar projetos vocês sabem disso você citou vários casos enfim tem muitos outros então assim está no DNA do BNDES essa possibilidade de enxergar a fundo projetos e verificar de alguma forma através de modelos tradicionais de análise como é que a gente constrói uma visão que nos permita tomar esse risco qual foi a grande questão para o setor de TICs aqui que aqui o projeto não é problema o projeto é empresa aqui é uma coisa só não tem talvez a TOTS hoje que já está uma empresa enorme ela até possa segmentar um certo projeto e eventualmente discutir o apoio para esse projeto mas não era assim no início não é assim na história da maior parte das empresas quando a empresa vem pedir apoio ela vai pedir apoio para tudo para tudo que ela é para tudo que ela quer ser então essa discussão mais vinculada a um plano de negócios de fato como um todo é que foi talvez assim a chave importante de ser considerada no ProSoft até porque assim isso pressupôs inovações também internas no BNDES parte do nosso mundo tradicional de projetos ele era muito lastreado de novo no físico nos projetos vocês deram empréstimo sem colateral estou até balançando na cadeira aqui na minha cabeça de gestor de banco aqui me deu até um frio na barriga isso mas aí com muito aprendizado com muito conhecimento do setor com avaliação da política pública e de novo e aprendendo ao longo do tempo a gente tem que ter a capacidade também e aí entra a questão do portfólio quando você vai para uma política pública mais vinculada é um risco é a essência da indústria de capital de risco na sua nascença não é tudo que vai dar certo mas o portfólio tem que ser bem sucedido então é por isso que quando a gente olha dessas centenas de casos que foram apoiados no ProSoft a gente encontra nesse portfólio muito sucesso histórias muito bem sucedidas e aí encontra também história de fracasso e é por isso que você tem que ter a avaliação constante da política pública para tentar minimizar os fracassos e ampliar o sucesso isso fez parte da nossa história acho que é isso enfim exatamente exatamente isso que eu imaginava mas eu queria justamente ouvir de você como é que é o dia a dia disso e essa questão da capacidade de adaptação eu acho que é fantástico porque é tudo muito dinâmico então uma regra ou um contrato de um determinado tipo fazia sentido lá no começo depois deixou de fazer sentido muitas vezes a demanda empresarial e as mudanças empresariais elas demandam muito essa agilidade e não adianta nada você ter um banco público engessado que não dê conta de responder a essas mudanças e deixa eu até fazer um comentário que eu acho bacana para falar um pouquinho de hoje hoje assim o banco está trabalhando bastante com fundos garantidores olha só vou pegar um pouco tem dois exemplos aqui o FGI nosso fundo garantidor para investimento e um programa recente que foi feito em função da crise que a gente viveu que é o PEAC maquininhas cujo o próprio recebível de máquinas de cartão de crédito foi usado para garantir financiamentos olha só são dois programas diferentes um programa emergencial só que o que está na essência disso e a dificuldade de empresas de pequeno porte empresas de intangíveis terem garantia para ofertar aquela mesma dificuldade que eu listei lá no princípio do ProSoft ou seja mesmo numa organização a gente falou muito aqui das organizações que pedem o apoio mas na organização que apoia as experiências ficam por mais que elas mudem ao longo do tempo as capacitações se somam então assim a questão da dificuldade de garantia ela é dada ela é dada hoje ainda ela era dada no passado ela é dada hoje e você pode mudar talvez a forma de endereçar mas é uma estratégia que bebe dessa concepção do passado e tenta de alguma forma também aprender e aprimorar e olhar para frente é uma aprendizagem é uma aprendizagem meio conjunta porque por essa história que vocês nos contam aqui que o Marcelo estava falando na verdade tem um próprio processo da empresa meio que tentar ensinar o BNDES não ensinar que é uma palavra até meio pretenciosa mas tentar mostrar coisas que eventualmente o BNDES ou o Banco de Fomento ou seja lá quem for não tenha visto e acaba acontecendo uma aprendizagem conjunta eu queria te ouvir Marcelo um pouco sobre a situação hoje dos desafios que estão colocados as fronteiras que a empresa está olhando especialmente essa questão da internacionalização que eu te perguntei e a visão que você tem hoje também da necessidade que a empresa porventura ainda tenha de apoio do BNDES ou de instituições públicas ou se eventualmente o mercado de capitais já supre tudo que considerações você faria hoje a partir de todo esse processo que a gente viu e da situação da empresa hoje do tamanho e dos desafios que ela tem por exemplo será que ela precisaria do apoio do BNDES para se internacionalizar ou será que ela já vai pelas próprias pernas se internacionalizar enfim como é que está a visão de futuro de vocês em relação a isso eu acho que hoje pelo tamanho que a gente está o mercado de capitais consegue atender bem mas uma coisa que o BNDES ajuda até hoje parte dos clientes atuais é o cartão BNDES esse eu não lembro quando nasceu mas ele nasceu depois que a gente já já tinha feito umas operações com o banco para o segmento de pequenas e médias empresas no Brasil ele foi transformacional porque você colocou explica melhor se puder o que é esse cartão BNDES desculpa a minha ignorância é uma linha de crédito emitida com alguns bancos privados que eu acho que o banco ajuda no colateral para diminuir a taxa no final não sei a parte financeira em detalhe mas o grande ponto é pequenas e médias empresas no Brasil passaram a ter uma taxa para financiamento ou de maquinário ou de software muito mais competitiva do que ele pegar uma linha no banco direto isso não só para TOTS mas para quem faz maquinário também foi muito importante porque você teve um estímulo para as empresas se manterem modernizadas que é muito importante se a gente fala de indústria 4.0 é logística 4.0 tudo que você quiser por 4.0 é investimento então é muito bonito falar mas só funciona se você tiver dinheiro para maquinário treinar funcionário abrir centro de distribuição novo varejo multicanalidade tudo é legal tudo custa e a linha ajudou muito o empresariado brasileiro a poder estar preparado para esse cenário que aconteceu e se falar de TOTS o nosso principal desafio é como é que a gente junta essas três divisões de negócio que a gente está trabalhando gestão tech fim e business performance em ofertas rápidas para poder aproveitar o mercado brasileiro o mercado brasileiro é muito grande isso é impagável o Brasil tem mais mercado que vários países da América Latina então vou para tal país ou vou para o Brasil o Brasil é mais importante tem estado brasileiro que é maior que alguns países então temos que aproveitar e é o grande segredo do nosso país o cartão BNDES vocês operam em conjunto com o BNDES nessas linhas para os clientes não? só para entender não acho que no sentido financeiro não são bancos parceiros do BNDES talvez no sentido da ponta da venda o cartão BNDES se puder só ajudar aqui no fundo é como se fosse um cartão de crédito mas é a lógica de um financiamento a comercialização então acho que nesse sentido aquele que vai adquirir uma solução TOTOS ele pode contar com esse financiamento com esse cartão como com outras soluções com o Finame Finame Direto a gente está desenvolvendo é a lógica do banco de alguma forma estar na comercialização apoiando é por aí não é isso Marcelo? é isso mesmo e ajuda a cadeia inteira não só software às vezes o cara compra software da TOTOS e está refazendo uma parte do CD dele a construção de um CD dele ele consegue com esse financiamento o cartão é tipo um cartão de crédito no final do dia ele acessar uma linha de crédito dá uma taxa extremamente competitiva para a pequena e média empresa isso sempre reforça grandes empresas normalmente conseguem se virar bem em financiamento conforme elas vão crescendo a pequena e média empresa que é onde falta apoio não apoio riscos às vezes não compensam o setor bancário a dar o apoio e nessa parte o Brasil você vê que a gente volta sempre para a questão da garantia não só como um colateral mas como alguma coisa que pode trazer na ponta uma condição mais atrativa a garantia não é só às vezes ela é a diferença em ter ou não ter o financiamento mas às vezes ela não é a diferença em ter ou não ter é a diferença entre você ter numa condição mais viável eu tenho um exemplo legal que dá para falar eu falei desse programa bastante interessante que foi o Peac Maquininhas que era esse financiamento cujo lastro vinha do recebível futuro de maquininha de cartão de crédito que foi uma ideia para a crise mas aliás essas maquininhas explodiram agora você explodiram se você vai no banheiro o cara te dá uma maquininha já e aí para falar de tics aqui um dos segmentos que o banco sempre trabalha a gente tem uma visão interessante sobre isso tem efetividade no nosso apoio é o segmento de provedores regionais aqui estou saindo do software clássico estou entrando no provedor mas acho que faz parte do ecossistema a gente precisa da internet banda larga sobretudo em regiões menos favorecidas então o banco tem também uma visão para isso e é interessante como a gente olha o que foi feito em cinco meses de apoio mais de 500 milhões por esse lastro de garantia que foi dado nesse programa emergencial corresponde a 10 anos de financiamento no modelo mais de ir no banco pegar um BNDES indireto então assim quando você destrava a questão da assunção de risco se viabiliza o negócio é por isso que a lógica da estratégia que lá atrás falou assim o setor não tem garantia vamos financiar sem garantia real mas que vai sendo transformada como é que a gente traz soluções financeiras que puxem para a política pública o risco daquele crédito o problema é justamente esse porque quem já tem garantia consegue financiamento a questão como você financia quem está com dificuldade de ter garantia mas que tenha algo promissor ou que seja obviamente pequena e média empresa tem dificuldade ela precisa desse apoio nesse risco até para ela poder tomar o seu crédito de um parceiro do BNDES mercado bancário onde for ela precisa de alguém junto com ela de alguma forma viabilizando essa condição diferente por esse risco compartilhado até aproveitando já nesse gancho vai lá Marcelo pode falar é muito importante essa parte do risco compartilhado porque a gente enxerga muito e vê muitos clientes nossos usando esse momento de pandemia para fazer ajustar algumas coisas difíceis na operação deles e aproveitando os apoios financeiros que foram disponibilizados então puta já que eu estou com a fábrica com impacto vou aproveitar e mexer na minha dinâmica de produção para quando voltar porque o mundo vai voltar certo vamos torcer todo mundo que o quanto antes melhor eu vou estar melhor posicionado então isso é muito legal por isso que eu sempre volto ao ponto que o empresariado brasileiro é muito a gente vive o Brasil é oportunidade não é crise essa frase é famosa mas a gente tem que viver ela todo dia boa eu queria até te pedir Maurício te perguntar qual é o qual o balanço que você faz de toda essa história do ProSoft das empresas que foram financiadas da TOTOS porque você está em uma posição realmente muito privilegiada de ter visto desde o do nascimento do dinheiro começando a ser colocado dos erros que eu imagino que você tenha presenciado vários dos acertos se você tivesse que fazer um balanço de toda essa experiência e olhando para frente de coisas que a gente deveria repetir que eu imagino que inclusive vocês já estejam repetindo isso aí no dia a dia enquanto a gente fala aqui na verdade vocês já estão fazendo isso mas faz uma divide com a gente uma reflexão sobre aqui em umas 30 40, 50 minutos estou brincando na verdade a gente já está inclusive aqui caminhando para a conclusão da conversa já começa a me dar agonia que estamos chegando ao final do podcast mas divide com a gente um pouco a sua reflexão disso do que deu certo do que deu errado e do que a gente deveria intensificar do que a gente deveria fazer mais do que a gente deveria evitar enfim como é que é você olhando para tudo isso qual o balanço que você faz acho que tem uma primeira coisa é o seguinte quando eu olho para esse conjunto é óbvio que me ocorrem vários nomes na cabeça mas eu vou evitar citá-los a gente está falando aqui da TOTS eu vou citar só porque qualquer outros 10 que eu cite vai faltar mais 10 mas ao longo dessas centenas de apoio do banco foi um apoio de fato ao setor só tem muitas empresas empresas de pequeno porte etc a gente tem muita história bonita para contar tem muita muita empresa por aí pela sua competência empresarial e também com essa alavancagem trazida pelo apoio da política pública hoje está numa posição muito bem sucedida com empresas que cresceram empresas que foram para o exterior que estão disputando o mercado com as grandes empresas e por aí vai então assim quando eu olho para esse portfólio eu lembro primeiro assim do conjunto de histórias me parece que a gente está naquele caso onde a gente conseguiu ter de alguma forma um conjunto bem sucedido conjunto bem sucedido e de novo e com evolução no tempo porque aí entra a minha segunda reflexão tudo na vida evolui o setor evolui a política pública evolui então quando a gente pensa no para frente não dá para ficar não dá para eu voltar para 2004 e falar porque eu fazia isso e isso que era o certo não a gente tem que aprender com aquele período e o ProSoft ele foi muito isso ele foi marcado por fases então numa fase de 2004 a 2010 o que podia ser melhorado ali são aquelas trocas que eu falei o programa tinha uma certa concepção vamos mudar a concepção dele vamos incluir mais produtos vamos trazer a renda variável ele existe ainda como programa ou ele acabou já? ele não existe mais como programa o que eu vejo hoje é como eu falei o conceito das coisas que talvez eram as dificuldades setoriais se transformam em outras coisas então assim ele não existe o ProSoft não tem mais essa logomarca não existe mas aquilo que ele plantou fica fica de várias formas e por outro lado quando a gente traz para agora até para olhar para frente tudo na vida se transforma então a gente tem que pensar na própria situação do mercado de capitais atualmente a gente tem de fato uma oferta de crédito maior do que tinha anos atrás mas tem gargalos e aí é nesse gargalo que entra de novo a questão das garantias a questão dessa assunção de risco por exemplo uma coisa que é super importante até a quantidade de empresas a quantidade de oportunidades o Marcelo falou muito bem no Brasil não tem crise tem oportunidade é um ecossistema gigantesco é um ecossistema gigantesco assim até a relação do BNDES que era sempre uma relação um a um é quase como assim uma relação bastante artesanal talvez um dos grandes aprendizados das necessidades para frente é como é que a gente escala isso para um ecossistema que ele tem uma diversidade de atores em uma quantidade de atores muito maior do que tinha alguns anos atrás então por exemplo se a gente teve a oportunidade com a TOTS ter uma relação direta de apoio em capital de risco diretamente pela BNDESPAR talvez não acho que a grande lógica do banco agora até para pulverizar esse capital de risco deveria ser através de fundos não que não se deva não é isso é só o seguinte é uma maneira de você ofertar essa oportunidade do capital de risco para um conjunto enorme de empresas que estão espalhadas por esse Brasil todo e talvez na relação mais artesanal o número por si só já seria insuficiente mas você vê que eu parto do mesmo conceito que é o conceito da necessidade de você ter de fato alguém dividindo esse risco mas partir para alguma outra coisa que é como é que a gente dá escala para isso e aí eu trago os fundos para a mesa então é isso é amadurecer com as histórias é verificar o que faz sentido e como é que eu de alguma forma aprimoro isso para frente com uma perspectiva de um país repleto de oportunidades repleto de oportunidades internet das coisas a computação em nuvem que é uma oportunidade para o mundo inteiro para todo mundo e que está gerando investimentos tudo quanto é natureza é o nosso agronegócio que puxa soluções no campo de agricultura de precisão é o setor de educação é o setor de saúde qualquer coisa aqui é um emaranhado de oportunidades e atores trabalhando e assim de alguma forma a política pública em conjunto com o setor privado tem que verificar como é que a gente faz as coisas serem complementares e encontrar no momento atual soluções adequadas Boa fantástico fantástico Maurício queria pedir para você Marcelo também fazer uma reflexão a gente já está caminhando aqui para concluir enfim da avaliação que você faz também dessa história do papel que o BNDES teve dos bancos públicos do governo e da competência empresarial que obviamente vocês tiveram e do ecossistema que existe hoje no Brasil porque eu acho que esse foi um salto fantástico se a gente tem um ecossistema industrial talvez ainda fraco hoje um ecossistema que certamente a gente tem forte que floresce é esse ecossistema de softwares e de serviços que a gente chama de serviços sofisticados ligados a finanças educação enfim qual é a reflexão que você faria para a gente aqui Marcelo dessa conversa aqui rápida que a gente fez no momento que você não tinha capital disponível o banco foi muito importante em criar esse segmento o Brasil nem sempre foi pop certo o Brasil ficou pop deixou de ser pop e voltou a ser pop então e nesses momentos foi muito importante o apoio dado não só a TOTS mas a todo o setor e o Maurício falou bem foi centenas de empresas apoiadas que desenvolveram a indústria do Brasil e se o Brasil hoje por exemplo está cheio de VC querendo investir no Brasil é porque essa indústria foi criada antes o Brasil não era referência no setor a gente olha várias unicórnios brasileiros que estão surgindo de empreendedores brasileiros que misturam tecnologia com novas ideias e isso nasceu porque uma indústria veio lá atrás e criou esse modelo certo porque se você não tem os primeiros players você não tem um estímulo natural da economia dessas ideias continuarem nascendo então a TOTOS tem quase 40 anos tem empresas que nasceram nos últimos 15 anos que já estão num ciclo novo tudo isso porque se dá para fazer na TOTOS eu também quero fazer isso é muito legal se a gente olhar como crescimento de país que vai simulando e com o empresariado que é criativo e gosta de tomar risco gosta de ir para cima cara é o melhor sucesso de um banco de fomento certo você faz o fogo certo e vai jogando a gasolina daqui a pouco pega você vai resolver outro lugar não, Maurício é uma coisa importante em São Paulo é muito fácil em São Paulo você tem uma puta conexão de internet em alguns lugares não é você quer falar de agricultura de precisão você tem que ter uma cobertura de 5G Wi-Fi que seja em outro nível e a gente não tem em alguns lugares às vezes você pega o carro dirige 4 horas em São Paulo você fica sem sinal na estrada como é que você vai ter um caminhão autônomo não vai ter não tem como ter então é muito importante essa parte porque na hora que você faz um foundation direito as próximas gerações vão aproveitar muito essas inovações que estão sendo criadas Boa, boa fantástico Marcelo Maurício muito, muito obrigado aqui por essa aula que vocês nos deram eu acho que é realmente o caso da TOTOS é um caso fantástico a gente poderia certamente falar de outras empresas que também tiveram muito sucesso o Maurício poderia citar nomes mas a gente não vai citar nomes aqui dos concorrentes a gente escolheu a TOTOS porque ela realmente é um símbolo de toda essa história de todo esse sucesso do setor e do ecossistema que existe no Brasil e acho que é uma história que as pessoas precisam conhecer mais eu estou aqui no nosso podcast uma das missões do nosso podcast é trazer as histórias de sucesso porque a gente vive um momento de baixa autoestima no Brasil então acho que é importante que as pessoas conheçam tudo isso a história desta empresa que tanto sucesso teve desse setor desse ecossistema a competência empresarial que está envolvida nisso a competência pública do BNDES de agência de comento e assim por diante então agradeço muito muito a presença de vocês aqui foi uma alegria ter essa conversa essa honra e já fica o convite aqui para a gente voltar a falar mais desse setor e desses casos dessa empresa no futuro obrigado gente e aí Obrigado.